Olá, meu nome é Alessandra Rossi Paulillo, eu sou docente do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFSCar e eu tô muito contente em poder partilhar um pouco com vocês as atividades que a gente realiza aqui no Laboratório Ato, Laboratório de Atividades Humanas e Terapia Ocupacional, sob a liderança e coordenadoria da professora doutora Carla Regina Silva. Nós realizamos aqui várias pesquisas e atividades de extensão e atividades voltadas ao ensino também de uma maneira bastante transversal, utilizando a atividade humana e a terapia ocupacional como objeto de pesquisa e estudo. Dentre as pesquisas realizadas no nosso laboratório, recentemente fomos contemplados, a partir do Edital Universal, com dois projetos, um deles coordenado pela professora Carla e outro por mim. Esse em que eu estou envolvida mais diretamente, ele trata da representação das pessoas com disfunção física no cinema e o olhar da terapia ocupacional. Essa pesquisa, ela tem como objetivo não só compreender como a pessoa com deficiência física é apresentada no cinema, bem como as pessoas percebem como as pessoas com deficiência física são e agem a partir dessas informações que são passadas a elas. Então, a representação e a imagem que elas constroem a partir dessa mídia, o cinema, onde tantas pessoas têm acesso a filmes, tanto no cinema, pela televisão. A maneira que é passada essa imagem da pessoa com deficiência física é bastante significativa, tanto para perpetuar estigmas e o preconceito, como para apresentar uma visão das capacidades e habilidades e das potencialidades das pessoas com disfunção física. Outro projeto em desenvolvimento, que a gente tem um carinho bastante grande por ele, é o Atividade Entre Mãos e Patas, onde nós utilizamos os animais quanto recurso de intervenção em instituições de longa permanência para idosos. Então, nós temos esse trabalho que já vem sendo desenvolvido, onde a gente leva, juntamente com o adestrador, o dono dos animais, o José Luiz Dorice, que permanece junto conosco numa abordagem transdisciplinar de intervenção junto aos idosos institucionalizados. E assim, a partir dos atendimentos, a gente quer compreender se há uma melhora, tanto da funcionalidade quanto da qualidade de vida desses idosos que moram em abrigos, instituições asilares. Nós temos também outras pesquisas que utilizam a história oral e as narrativas dos idosos quanto recurso e tem se mostrado bastante potente para evidenciar o protagonismo do idoso diante da sua vida, da sua história, suas contribuições e também desmistificar um pouco e desassociar a imagem do idoso de um processo de declínio, de adoecimento, como recentemente nós fizemos análise já num estudo piloto e foi constatado como que é importante essa abordagem de permitir que o idoso possa narrar as suas memórias, a sua história, porque ele assim pode tanto transmitir as suas vivências quanto a partir de uma escuta qualificada, ressignificar a sua história e ter novamente o seu protagonismo. Então a gente espera poder contribuir para que tanto essas duas populações especificamente, pessoas com disfunção física e idosos que representam parcela significativa da nossa população, possam ter acesso a melhorias nas intervenções junto à sua saúde, bem-estar e participação social. Tchau!